Abre aí, a cancela. Vai ficar com a mão suja. Eu vou abrir a minha ideia. A minha ideia tem a ideia. A minha ideia tem a ideia. A que vem é o que? O que é isso, meu amor? É um beijinho. É um beijinho. É um beijinho. O amor, esse é um beijinho mais gostoso. Abre aí. É para a vovó abrir? Deixa eu abrir. Tu abre para a vovó? Abre. Abre, abre, abre. Abre. A senhora vai saber por que ele quer que abra logo. Eita, lasqueira. Escuta aí. Mas é de vovó ou é para tu? É para tu e para tu. Para mim. Como é que fala? Feliz? Feliz dia? Oh, coisa linda de vovó. Olha, menino linda de vovó. Olha, menino linda de vovó. Quer saber dele. Pega aí, qual é o mais bonito que tu acha, o melhor para tu? Qual que é? Todos. Dá a chica para a vovó. Tudo. Ele gosta, não sei. Quer um? Quer? Quer? Quer um? Só teu. Mostra aí. Só teu. É meu? É, vamos em casa. Beijo. 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 Ela é mulher de oração Amor em todos meus céus Acerta do meu bem Ela é o orgulho do meu coração A minha mãe A minha mãe é o padre Ela é mulher de oração Amor em todos meus céus Acerta do meu bem Amor em todos você Amor em todos vocês Amor em todos meus céus